Olá, salve, salve! Começando mais uma semana com muita arte, música e informação aqui no Estação Cultura, que hoje recebe o cantor e compositor Nelson Coelho de Castro, que fala sobre seu grande parceiro Bebeto Alves e o show em sua homenagem que acontece nesta quarta. Ainda sobre música, a gente conversa sobre a Semana do Choro e também tem a apresentação do grupo Sem Choro, Nem Vela, aqui no nosso estúdio. E começamos conversando sobre a primeira mostra de cinema indígena que está acontecendo no Museu Júlio de Castilhos e segue até o dia 2 de maio com a exibição de quatro filmes que abordam histórias e expressões culturais dos povos indígenas do Rio Grande do Sul em diálogo com o acervo da instituição e os objetos expostos, ajudando a contar a importância dos povos indígenas na história do país. O Guilherme Brandalize é organizador da mostra e está aqui conosco para nos dar mais detalhes sobre essa mostra. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, a gente já deu mais ou menos a ideia de como essa mostra funciona. Então, a ideia da mostra é exibir esses filmes em diálogo com o acervo da instituição, das mostras que estão acontecendo na instituição. Tudo bem, Guilherme? Fala um pouquinho para nós. Tudo certo, Domício. Obrigado pelo convite. Bom, a gente está fazendo essa mostra, ela faz parte do Repensando 19 de Abril, da Secretaria da Cultura. Agora tem o Dia dos Povos Indígenas, não é mais o Dia do Índio. Interessante também falar isso. A gente tem uma exposição permanente trazendo o nosso acervo sobre os povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, do museu, mas também trazendo exposições convidadas. A gente tem uma exposição de um ponto de escultura do povo Caigang, no Norte do Estado, que a gente está com o acervo deles lá na exposição. E também convidar o pessoal que vai ver o filme, também que veja as exposições, que dá para fazer um diálogo bem legal. Bom, e sobre os filmes? A mostra já começou na semana passada. Nesta semana, também o encontro é bem especial. Além da exibição do filme, tem um debate que ele fala sobre o filme que vai ser exibido e sobre as pessoas que vão estar participando desse momento após o filme para estar conversando com o pessoal que vai participar lá. Perfeito. O filme é Conho Mag, o caminho da volta à floresta de Canela, um documentário financiado pelo edital de Lea Dirblanc, em 2021. Fala sobre uma comunidade no município de Canela, que está voltando depois de muito tempo longe desse território. Então, fala sobre o principal, o diretor, um dos produtores do filme é o Cacique Maurício Salvador, que ele vai estar presente na exibição, para conversar com o público que aparecer lá. Também, para ter essa conversa depois do filme, a antropóloga Annelisa de Castro, que ela é professora da Universidade Federal do Paraná e vai vir especialmente para participar desse evento, conversar com a gente e com o público que vier sobre o filme, sobre o Sky Gang na Serra Gaúcha, em Porto Alegre também. E, enfim, outras questões que aparecerem, a gente também estaremos lá. O recorte desses filmes, tu já trouxeste que falasse que esse filme dessa semana é um filme bem atual e, como a ideia já demonstra, é uma produção audiovisual indígena. Uma das ferramentas muito utilizadas nessa ideia de retomada da cultura indígena, de permanência e de demonstrar os saberes e o pensamento e a filosofia indígena, o audiovisual tem sido uma ferramenta muito importante também. Então, como é que está essa escolha desses filmes e como é que está essa amostra montada a partir de quatro filmes? Como é que vocês fizeram essas escolhas? A gente tentou trazer algumas coisas que pudessem dialogar com o nosso acervo, mas também que pudessem demonstrar um pouco das movimentações contemporâneas dos povos indígenas hoje no Rio Grande do Sul. Então, o primeiro filme foi o 12 Mil Anos de História, que é um filme de 2013, que fala sobre arqueologia no Rio Grande do Sul, então dialoga bastante com o nosso acervo. O próximo, no dia 25 de abril, vai ser um filme que é Sementes da Retomada, que também é bem recente, em 2021, também financiado pela Léa Odir Blanc e trata de música, que é a banda La Digna Rábia, aqui na capital, que foi gravar com o coral Guarani, de uma aldeia em Maquiné. E o filme é o resultado desse projeto. A gente está pensando também em trazer eles para o museu em agosto, mas daí também é outra conversa. E o último filme, no dia 2 de maio, é o Tava, a Casa de Pedra. É um filme um pouco mais antigo, mas eu adoro esse filme, porque ele é feito no projeto Vídeo nas Aldeias, que é um projeto nacional que leva oficinas de cinema para aldeias indígenas. Então, esse Tava foi totalmente produzido pelos próprios guaranis, para contar um pouco da visão deles sobre a história das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. Então, também reforçando o convite para as próximas sessões. Um projeto pioneiro nesse sentido no Brasil, no Vídeo nas Aldeias, do Vansan Carelli, que é sensacional também. Então, vamos fazer mais uma vez aqui o convite da primeira mostra de cinema indígena, que está acontecendo até o dia 2 de julho, no Museu Júlio de Castilhos, ali na Rua Duque de Caxias, 1205, no Centro Histórico aqui de Porto Alegre. Tudo com a entrada franca e o acervo. E o museu fica aberto nesses dias até um pouquinho mais tarde, até as 19 horas o acervo e as mostras estão disponíveis para a visitação do pessoal. Isso. Fazer o convite também. O museu abre geralmente de terça a sábado, das 10h às 5h. Nas terças-feiras, nas próximas três terças-feiras, que vai ter a mostra de cinema, a gente vai ficar aberto até às 7h. Para o pessoal também que quer ver o filme chegar um pouco antes e ver as exposições, também a gente vai estar lá para até conversar com os visitantes, tirar dúvidas. E é isso aí. Excelente. Obrigado, Guilherme. Parabéns pela iniciativa e uma boa mostra para vocês. e até a próxima, certo? Muito obrigado. Bom, e seguimos o Estação Cultura de hoje com música Sem Choro Nem Vela, que faz parte da maratona de apresentações da Semana do Choro, que está ocupando vários espaços da cidade. A gente fala mais sobre a Semana do Choro e o Dia Nacional do Choro no segundo bloco. E agora a gente ouve música. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto